Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Como passaram de ano novo? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Outro dia eu tava na academia e eu vi uma senhora que me fez pensar Nossa, quanta gente não sabe de determinadas coisas e de repente eu posso fazer um vídeo ajudando Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar as comprinhas que eu fiz na Victoria's Secret E também pra falar de lingerie Por que eu vou falar de lingerie? Lingerie é muito importante, a escolha do tipo de lingerie que a gente vai usar Lingerie que não favorece o nosso corpo A gente até pode, né? Mas não deveria E também existem lingeries que prejudicam o nosso corpo Infelizmente no Brasil, principalmente sutiã, não tem muita opção de escolha de tamanhos como tem aqui nos Estados Unidos E eu queria mostrar isso pra vocês, tá? A Victoria's Secret, ela é uma loja, é um pouco cara Só que o que acontece? Ela tem várias promoções, sempre estão mandando cupons E eu só compro quando tem promoção e quando tem cupom Eu nunca pago o preço normal Por exemplo, eu comprei uns sutiãs Fiz uma comprinha básica em dezembro, né? Algumas coisinhas E por causa de promoção também, porque tinha uns brindes e tal Então eu acabei comprando sutiã Olha que fofo esse sutiã, gente Maravilhoso, né? Ele é assim nas costas Ele é muito confortável E o que acontece? Existem duas coisas que fazem a diferença aqui É o tamanho do cup, que é isso aqui E o tamanho da circunferência do nosso corpo, tá? Então, o que acontece? A Victoria's Secret, ela tem as medidas Ela tem várias margas aqui nos Estados Unidos A maioria é assim Uma medida... São duas medidas que você vai escolher Se você vai escolher o cup ou você vai escolher a medida de baixo No Brasil, sempre tive dificuldade de comprar sutiã Porque é pequeno, médio, grande Ou é 42, 44, 46 Ou 38, né? Aqui nos Estados Unidos pra comprar sutiã Comprei assim, eu substituí todos os meus sutiãs Eu não tenho uma sutiã que tenha um tamanho só Tem que ser os dois tamanhos O meu tamanho é 34 ou 32D Depende do modelo do sutiã Então, um sutiã como esse aqui Ele é o 34, tá? Porque ele não tem muita regulagem, né? Ele é fechado atrás assim Já esse daqui que tem a regulagem Ó Outra coisa que eu não sabia Você sempre tem que comprar o sutiã Com a regulagem no último botãozinho aqui Por quê? Porque com o tempo ele vai laceando, tá? Ele vai laceando E aí você vai apertando ele também Pra fazer com que ele dure mais, tá? Eu não sabia disso Então eu achava que eu sempre tinha que comprar No último aqui Eu não sei porquê Eu não sei se mais alguém Mas eu sempre achei que eu tinha que comprar Onde cabia no último aqui Não é assim, tá? Então, esse modelo aqui Pra mim, 32DD É o essencial Assim, é o... Fica perfeito, tá? Esse aqui é o Perfect Coverage Fica ótimo esse sutiã Sem contar que ele é um fofo Muito confortável Não é aquele tipo de sutiã Que você chega em casa Que você quer correndo tirar, né? Ai, quero ficar confortável Tirar o sutiã Não, o sutiã ele não pode ficar apertado Ele tem que ficar certo, tá? Ele não pode apertar aqui embaixo Ele não pode... A alça tem que estar na altura correta também Isso vai influenciar em várias coisas Mais um sutiã que eu queria mostrar pra vocês Esse que é mais compridinho assim Preto, muito bonitinho também Esse daqui O tamanho também Esse aqui é 32DD, tá? E todos esses sutiãs, gente Eu comprei na promoção, tá? Eles custam em torno de 40, 50 dólares Mas eu creio que eu paguei 30 cada um Por causa da promoção que tinha, tá? Outra coisa que eu queria falar Que é o que eu vi na academia Que me chamou atenção Me fez pensar Eram as calcinhas, tá? Eu comprei algumas calcinhas Eu gosto de calcinha de algodão Eles tinham promoção De calcinha de algodão O que acontece? Calcinha fio dental Calcinha com fiozinho do lado É muito sexy É muito bonita Eu tenho algumas Só que Elas são precauções especiais Não são pra usar no dia a dia O que acontece? Quando você usa uma calcinha Muito apertada Uma calcinha que é um fiozinho assim Todo dia Ela vai marcar o teu corpo O que eu vi Foi uma senhora Ela tinha uma divisão No meio do quadril Eu acho que vocês devem conhecer Outras pessoas assim Tem gente que usa calça muito baixa Apertada Aquilo com o tempo Vai marcar o teu corpo E vai deformar Ela era deformada E pra você voltar ao normal É muito difícil Então eu falei Gente, quantas pessoas Não imaginam isso Que um uso incorreto De uma lingerie Pode deformar o teu corpo Entendeu? Então o que acontece? No dia a dia Eu procuro usar calcinhas de algodão Que não sejam muito apertadas E que não sejam muito fininhas aqui Pra não marcar muito, né? De preferência Não tenho nenhuma aqui agora Pra mostrar pra vocês, tá? Todas elas eu comprei Desse modelinho assim Que eu achei bonitinha Todas elas são um pouquinho Eu gosto mais larguinha até No dia a dia pra usar Pra não marcar de jeito nenhum Aqui do lado, tá? Porque a gente sempre tem Umas gordurinhas aqui do lado E marca, não adianta Então é melhor Pegar uma coisa mais confortável Do dia a dia Deixar aquela de rindinha Fio dental De Somente um elastiquinho Do lado assim Pra você usar naquela Norte especial Só naquele momento E depois você tira E coloca uma coisa mais confortável Isso vai ser mais confortável E vai te ajudar A não deformar o teu corpo Então é isso que eu queria falar Sobre o lingerie Eu também queria mostrar Esse pijaminha lindo Que eu comprei Gente, ele é muito fofo Olha isso Todo de coraçãozinho Não sei se eu consigo Aqui É um pijama assim De manga comprida E calça Assim, olha Que fofo que ele é Muito lindinho O problema é que aqui na Flórida É muito quente Eu tenho que ligar O ar-condicionado No último Deixar o ar-condicionado Bem gelado Pra eu poder Pra eu poder usar Isso daqui Porque senão É muito calor aqui Infelizmente Não tem muito inverno Não tem inverno A gente já está em dezembro Deveria estar frio Está a 35 graus lá fora Então o ar-condicionado Está ligado Essa é uma das desvantagens Eu acho que eu gosto do frio Eu sinto falta do frio Eu morri muito tempo em Curitiba Eu sou do sul E apesar de não gostar Daquele tempo nublado Do Curitiba Eu gosto muito de frio Eu sinto falta disso Aqui na Flórida Mas enfim A gente faz o que? Eu estou indo pro Brasil Daqui a pouco Eu estou gravando esse vídeo Antes de eu viajar Mas eu vou postar ele Só o ano que vem Então quando você estiver vendo Esse vídeo Já é ano novo E aí eu vou usar Vou usar bastante Lá no sul Então é isso gente Essas foram as minhas comprinhas Da Victoria's Secret E a minha dica aí De compra de lingerie De uso de lingerie Pra sutiã e calcinha Que eu acho bem importante Você comprar O modelo certo pra você Sempre tem pessoas Nas lojas Aqui tem Que possam ajudar E dar dicas Se o negócio Ficou muito apertado Porque aquilo Você usa no dia a dia Não vai ficar bom Amiga E eu vejo Algumas pessoas Que falam Pô ela devia ter Uma amiga Que devia falar Pra ela isso Muitas vezes As pessoas não falam Enfim Espero ter ajudado Alguém E desejo pra vocês Um ótimo ano E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Ah se você gostou Clique em gostei pra mim E se inscreva no meu canal Divulgue Assim você vai fazer O nosso canal mais forte Tá bom Beijão Tchau 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 Tchau